Que brigaria hein rapaziada, tem muita gente falando coisa que não é verdade aí Eu tenho uma coisa aqui, uma informação que ninguém tem Eu tenho informação que ninguém tem Uma coisa que pode mudar o cenário pra vários lados, entendeu? Pegaram a visão? Uma coisa que eu sei nessa história, nessa história, vou contar pra vocês Nessa história, eu sou inocente, Cabrito é inocente O John, eu não sei se ele viu, porque eu não tava perto dele Eu sei que Cabrito tava perto de mim, o John também não viu já que Cabrito tá falando, certo? Eu sou inocente, vou explicar pra vocês tudo que aconteceu desde o começo Entendeu rapaziada, o que aconteceu desde o começo? Vamos começar lá do comecinho, certo? Pra vocês entenderem o porquê que pode ter rolado essa briga aí Pode pegar a visão? Se a minha visão foi embora na hora, vou chegar lá É claro que eu fui embora, né? Eu vou ficar lá pra me tomar uma garrafada na cabeça, um tiro? Entendeu? Não sei se os caras são envolvidos com nada Um fala que vai cobrar não sei o que, que vai pras ideias Eu não vou me envolver nesse tipo de bagulho, eu quero ir pra igreja, irmão Você é louco? Eu tô aqui pra fazer conteúdo, trabalhar, entendeu? Não tô aqui pra me ficar em ideia com ninguém Você tá louco? Eu tô é, mas você tá doido, malandro O famoso peidão, muito, com muito orgulho Eu vou explicar o que aconteceu desde o começo, senta aqui, Cabrito Nem o Cabrito sabe Né? Não, é Rapaziada, o que aconteceu? O que que aconteceu? Ó Foi todo mundo pra balada desde o começo, certo? Foi o John, Cabrito, Mau Mau e Marco na Land Rover, certo? Com segurança, não foi? Não, irmão Finge que é rádio, mano Finge que não tem webcam Certo? E aí o que acontece? O que que acontece? Hã? Volca ele, pirata puta Volca eu? Você é feio Eu sou feio mesmo Limpa a lente, carai Não é É Não é não Aí Tá bom? Não Não, eu vou explicar pra vocês o porquê que pode ter acontecido a briga, entendeu? O porquê Que a galera não sabe o porquê Porque O que que tá no contexto aqui Parece que tavam jogando gelo no Mau Mau, certo? Parece que tavam tacando gelo no Mau Mau do nada, certo? Não é isso que a galera acha que é? Cadê se for oculto muito? É a luz, Cabrito Olha a luz, não é? Não, é É? Não é não, a gente tem que colocar manual É que tá automático Tá O que parece é que tavam tacando gelo querendo arrumar confusão Certo? Uma coisa que não tem muito a ver Ah, é uma coisa estrondosa, não Mas eu fui com a minha mulher no carro Eu, minha mulher, um segurança e o Gélio Que é o... Que é o... O alemão que a galera conhece, certo? Vou contar desfocado mesmo, foda-se E aí o que aconteceu? Eu acho Que se eu não me engano, não tenho tanta certeza Mas parece que os meninos que estavam com o Lim Junto com o Lim Ligou pro Gélio na hora Porque o Gélio tava escutando uma música muito alta Viado, muito alta Eu até falei Caralho, esse cara tá escutando música muito alta Nem falei nada Eu falei Pô, não tem intimidade com o cara Eu vou ficar de boa, né? Tô indo de carona também Deixa o cara Suave E aí ligaram pro Gélio Ligaram pra ele Eu sei disso que eu lembrei agora, hoje E ligaram pra ele Certo? E aí falaram Pô Falaram assim, ó Vamos lá na balada lá Não sei o quê Tipo, só querendo ir pra balada Não queria confusão nenhuma Só querendo ir pra balada Vamos lá na... Na balada lá Tem camarote lá Daí o Gélio falou Pô, eu não sei Eu tô indo com os meninos agora Tudo mais, pá Não sei se tem camarote lá Aí foi isso aí Tipo, querendo arrumar um camarote Alguma coisa E aí desligaram Tá ligado? Desligaram Eles estavam querendo ir pra balada também Certo? O Cabrito até falou Você falou que o alemão Queria chamar o Lin, né? No começo Então os caras são amigos Rapino Certo? Então eles são amigos Tipo, o alemão, o Lin Todo mundo ali é amigo O Gélio é amigo do Lin Eu converso com o Lin também O Cabrito conversa também Tá ligado? Todo mundo conversa Aí teve essa conversa Dos caras querem ir pra lá Certo? Até aí tudo bem Não tem nada demais Só que o que eu vi no vídeo aqui na live O Gélio Mostra dedo pros caras E os caras tacam gelo no Gélio Certo? Que é o alemão E aí o Gélio taca de volta Daí pega no cara Aí o cara fica puto E taca no Gélio E pega no Mau Mau Certo? Até aí ninguém sabia Que ia dar briga nenhuma Certo? Tá ligado? Você pode ver Você pode ver Que aconteceu aqui, ó Que aconteceu isso Que passa pano o quê, porra? Que passa pano? Eu não vi nada Eu não sei de nada O Mau Mau achou que o cara Jogou na cara dele Ele achava Só que ele É Aí pegou no boné do Mau Mau Você pode ver Que quando pega no boné do Mau Mau Tem um cara mais alto Que tá lá em cima Ele até faz assim Que tá com coisa Pera aí Pera aí E tal Não sei o quê E aí o que aconteceu? Mau Mau subiu Só que ninguém viu Mau Mau subindo Eu nem vi gelo Eu nem vi Eu nem vi que estavam tacando gelo A única foi o Mago Que ficou de olho ali Quem tava com a câmera Era o Gélio O primeiro que tinha que subir lá Era o Gélio Junto com o Mau Mau Viu? Porque eu não vi Certo? Quando eu vi Já estavam dando pancada já E não dava pra ver Quem que era no chão Aí quando eu visei O John já tinha separado Segurança da própria balada Já tinham separado Tá ligado? Já tinham separado O Mau Mau E o coisa Quando foi subir Não deixaram subir Por causa da pulseira O Cabrito não tomou banho Eu até consegui passar O Cabrito conseguiu passar Por causa do tumulto Do segurança O segurança Nem olhou direito A pulseira dele Conseguiu ver Certo? Eu tentei subir A arena O cara falou Não, essa pulseira é de arena Não sei o quê Não dava pra subir Certo? E aí ninguém viu nada Não dava pra ajudar o Mau Mau O Mau Mau subiu sozinho lá E tomou cacete Não tem culpa? Eu tenho culpa? Aí vamos lá Beleza Mesmo que o Mau Mau Vai lá em cima Ele vai lá em cima Brigar com os caras Ele começa a apanhar Eu vou lá apanhar também? Eu e o Cabrito Vai lá apanhar? Nunca pô Não ia não Não Eu vou me envolver Tipo assim Quando ele caiu no chão Eu tava tentando saber Quem que era Então ninguém sabia Quem que era Isso que eu tô falando Ninguém sabia Só que quando eu vi que o Morentão tava de Manecré Eu comecei a chupir Eu comecei a chupir Vamos lá Agora eu vou explicar uma coisa Amizade que a galera fala Amizade aqui Amizade mesmo De vida De vida Amigo aqui De vida Meus amigos tão lá no Mato Grosso Eu tenho amigo Amizade com o Cabrito Que é amizade minha de trabalho Certo? Amizade de trabalho Amigo do Mau Mau É o Tiririca Que tá com ele todo dia Amigo de briga dele De balada e os bagulhos Certo? Eu não vou pegar minha mulher E levar minha mulher Pra apanhar comigo lá em cima Ou eu lá em cima Apanhar, tomar uma garrafada No pescoço Morrer Por causa de briga dos outros Que eu não tenho nada a ver Tá ligado? Eu não tenho Não é meu amigo de vida Tá ligado? Não é meu bagulho Que eu vou defender ele pra sempre Todo mundo sabe Que tem várias coisas Que podem acontecer Eu não posso fazer nada Vocês vão querer Ah tá errado Tô errado Com o maior orgulho Certo? Tô errado Com o maior orgulho É amigo meu De trampo Agora eu não vou ver O Cabrito apanhar na minha frente Vou deixar o Cabrito apanhar Só que ninguém viu O Malmão apanhando Ninguém viu o Malmão apanhando O Malmão apanhou Quando já viu O segurança já tinha separado Já não tinha mal o que fazer Ia subir lá pra quê? Pra ficar falando Trocando farpa um com o outro Eu não tenho nada a ver Com essa treta Tá ligado, mano? Eu não tenho nada a ver Eu vou me envolver Num bagulho dos outros Sendo que eu posso morrer Por uma parada Que eu não tenho nada a ver Vocês que tá aí do chat Podem ir Ah, é cuzão É cuzão Se envolve vocês, pô Atrás da tela é fácil Pô, vem aqui pra São Paulo Se envolver com os caras Tá ligado? Vem aqui querer tomar um soco Caralho de besteira de balada Eu tô aqui pra trabalhar, irmão Vocês podem cobrar de mim o quê? Ah, Inizão Beleza, vocês cobraram Ficou sem graça Depois que começou a namorar Ah, não tem mais graça nenhuma Isso é da hora Vocês cobraram de mim Agora vocês cobraram Que eu vou ficar batendo Os outros em balada Brigando? Vou nunca Não vou não, rapaziada Vocês me desculpam Tá ligado? Mas não vou Certo? Vocês podem ficar putos Podem falar um monte de coisa O cabrito vai fazer o quê? Olha o cabrito Olha pro cabrito Eu escupi Porque quando eu vi Que o moreto Tava de manicure Era o mamão Você vai falar Que você subiu pra dar soco? O que que aconteceu, mano? Não, aí vocês foram lá subir Aí eu vi lá Aí você foi lá Aí todo mundo sobe depois Que já acabou a briga Todo mundo sobe Quando eu comecei a subir Você parou na hora Todo mundo sobe Depois que acabou a briga Certo? E aí o cabrito vai fazer o quê? Ele vai chegar lá Vai dar murro no link Olha pro cabrito, mano Vai bater nos caras Que não tem nada a ver Se os caras tá na maldade Eu vou dar Eu vou dar sorte pros caras Eu vou dar sorte pro azar Entendeu? Se eu sei que os caras Querem me quebrar na porrada Eu vou subir lá pra apanhar Ah, vou nada Vocês me desculpem Pode me cancelar também Igual vocês estão querendo Cancelar o John Querem cancelar um monte de gente Por coisa que vocês não estavam lá Tá ligado? O cabrito comédia Mutual Live É, o cabrito não sei, né? Mas é bom não ficar mostrando também Por quê? Quando a gente saiu ontem ali Pega na visão de trampo A gente saiu pra se divertir E trabalhar, mano A gente não saiu pra mostrar a briga Tá ligado? Isso é ruim pra nossa imagem Isso é ruim pra imagem Do bonde, do John, certo? É ruim pra imagem Que a gente construiu um tempão Eu, o cabrito O mal-mal chegou depois O John, a gente pegou E fez um monte de coisa Pra tipo assim A gente correr atrás de um monte de parada E chegar e ficar mostrando briga Os bagulhos Se envolve nas paradas Que depois não arruma nada Certo? O foco do John Achando que é legal pra mostrar Não é, não é da hora, mano Achando que quer escutar a briga Não é da hora, pô Pô Quando eu tenho criança, pô Eu não vou ficar mostrando Que o mamão tá tomando pau Eu não vou mostrar não, filho Tá louco Meu parceiro mamão Não, nós gosta do mal-mal, mano Eu nunca ia deixar o mamão Apanhar na minha frente, certo? Vamos supor, o mamão tá aqui E o cara começa a bater nele aqui Eu tento separar Na hora o sangue ferro Só que ninguém viu o mamão apanhar Nós só vimos depois Que ele já tinha apanhado Quando ele tava no chão Eu achei até que era o John Porque Os covardes Eles baixam nas pessoas Por nada, mano Por nada Qualquer coisinha é muita coisa Eu falei, mano O John tá apanhando Tá ligado? Se nem o segurança Que é contratado pra isso Nem o segurança viu O segurança Ele começou a subir Não, mas nem o segurança viu Ele viu depois que o John apontou Pra ele, olha lá Sobe lá Entendeu? Porque nem o segurança viu, mano Como é que não vai ver, cara aí? O cara tá armado Ele não viu Foi o John Pegou e apontou Falou lá Sobe lá Foi mesmo O John pegou e apontou Falou lá Sobe lá Porque o segurança tava cuidando do John De costa O mamão pegou e subiu, pô Tá ligado? Não tinha o que fazer Essa câmera filha da puta Desfoca toda hora Então, tipo assim O que eu acho que começou a briga O que eu acho que começou a briga Foi o seguinte Foi o fato dos caras Tacar gelo no alemão E o alemão Tacar de volta E o cara ficar puto Porque pegou nele E tacou outro gelo nele E pegou no Mau Mau Tá ligado? Porque aquele dia do futebol Vocês lembram? É... O gelo é amigo do Lin Tá ligado? É amigo do Mau Mau também Então é normal Os caras ficarem se zoando Aí um mostrou o dedo O outro mostrou o dedo pro outro E aí ficou essa Tá ligado? Essa farpinha E quando foi ver Acabou Tá ligado? Eu não tenho nada a ver Pode ficar puto comigo Certo? Eu sou cagão Eu sou cagão Certo? Se o cara não vier me dar um soco Eu não revido nem a pau Entendeu? Agora Mano Eu não vou subir pra apanhar não Mano Entendeu? Tipo Não sei que eu veja Se o cara tava lá Não justifica o que? Nunca que eu ia subir lá em cima Pra apanhar dos outros Mano A briga não era minha Eu já tava preparado Eu pensei assim Mano Cara Se eu subir Eu acho que eu vou tomar porrada Mas eu vou juntar mal marido Vou chegar lá Eu já tinha separado Tava sem segurança já Já tava separado tudo Não tinha que fazer Aí eu fui parar O que aconteceu? Eu juro por Deus Eu tentei subir O cara falou Essa pulseira da arena Não pode subir Já tava morroca lá em cima Até eu Não deixou Como é que o cara liberou pra mim? Não entendi Ele liberou você E depois tentou subir Não deixou, né? Depois não deixou Aí tá vendo? O cara nem percebeu Não deixou Tá ligado? Vocês podem ficar bravos aí Falar que é comédia Mas mantenho Nunca quis que uma mão apanhasse Certo? Nós foi ali pra se divertir Eu tava me divertindo mais Com a minha mulher Com a minha namorada Por quê? Porque o conteúdo dos caras agora É totalmente diferente O conteúdo que a galera quer ver É mulher na balada É os caras pegando mulher Eu tava com a minha namorada De boa no meu canto ali Tá ligado? Curtindo, conversando com ela Trocando assunto E suave com a minha mina Deu hora de ir embora Nós já queríamos ir embora já Eu falei Vamos esperar o show do MC Pedrinho Nós queríamos gritar Vai! Aí nós íamos embora Né? Porque eu tava esperando Dar a oportunidade pra mim ir embora E aí os caras E aí os caras iam ficar lá Pegando mulher Se divertindo Podia transar Podia fazer o que quiser Podia fazer o conteúdo pra vocês Eu tava com a minha mina suave Tá ligado? Não tinha por que eu ficar Me envolvendo em parada Aí eu vou lá Vou brigo O cara pega E manda uma garrafada E me pega na cabeça da minha mulher E aí? E aí? Pra que eu vou me envolver num bagulho desse? Certo? Não vou me envolver E nunca vou me envolver, mano Vamos supor Tá eu cabrito, o John E o Mau Mau aqui Chega três caras na rua Do nada E começa a querer Cair na porrada Eu viro rock balboa Na hora Aqui, ó Na hora Só que ali na festa Não tinha o que fazer, porra Não dava pra fazer Tá ligado? Não tinha nada pra fazer, mano Não tinha como reagir Acabou Não tinha o que fazer Então esse é o assunto Espero que vocês entendam, certo? Vocês podem falar Ah, covarde, Enisão Zoou e foi embora Eu fui embora Sabe por quê? Porque eu fiquei com medo de rolar tiro Porrada, tiro E eu não queria apanhar Queria ir pra casa, transar Eu falei Tem duas escolhas Ou eu fico aqui Tomo um tiro Ou eu apanho Né? Ou morro daqui três dias Ou eu vou pra casa Ficar com a minha mulher De boa, certo? É Fazer amor bem gostoso Fui embora pra minha casa, porra Entendeu? Não tem o que fazer É não? Você escolheria a mesma coisa? Claro Viu? Normal, caralho Não tem o que fazer Certo, então Vamos pra brisa Entendeu, Chade? Bom, a gente explicou Já entendeu como foi Você quer falar alguma coisa? Bom, tá Já explicou a gente Então O bagulho do carro Não teve desentendimento nenhum Não tava marcado Dos caras se batendo Em nada Os caras só ligou E falou assim Vocês tão indo pra lá? Arruma um camarote pra nós lá Aí o Gelli pegou E falou assim O Gelli pegou E falou assim Não sei Eu tô chegando agora Aí desligaram O Marco viu a briga O Marco viu Então o Marco foi lá O Marco foi lá E separou Puxou pro lado Eu vi o Marco Separando pro lado Depois que o Mamão já tinha apanhado O Marco já tava lá em cima Já Tá ligado? O Marco é pica Certo? Arruma Essa câmera E aí